Abertura as etapas, pra o jantar esta vou play I e a nutrição para me ajudar Já me fizeram um plano Com bifinhos de peru E até na passagem de ano A roupa velha é de tofu Vou ter de fazer pull-ups E não vão faltar tabatas E na noite de Natal Vai ser tofu com batatas Nem me importo com os burpees Até faço ai-hi Por favor, play life Só não quero mais Só um Um play life Tenho um bom plano de treino E um PT a acompanhar De equipamentos top Há uma gente sempre a bombar Há equipa que me recebe Quando chego para malhar Sempre muito afina Vimos em que eu posso ajudar Há sempre uma voz amiga Que me diz confia em tu Olha o que eu fiz Só para rimar com tofu Um baby Tem que preciso para fazer natal E no sapatinho Um bom treino funcionar Posso parar agora Já me vou equipar Já me vou equipar Aquece os calções Lá se vão as intenções Mas o mesmo assim Ninguém vai vir a mim E se a graça da saúde Para casa me mandar Só para fazer natal Só para a minha mãe E a CP para ajudar Isto tem que resultar Tenho de me motivar Se o próximo for-se Agora vais ter de comer Comer-te a tu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem fora! Continua, continua, porque não saias, não saias. Como é que é?